Pessoal, vamos falar sobre o PIB do Brasil, menos 0,1% no terceiro trimestre, hein? Olha só que resultado pífio, pibinho mesmo. Vamos entender isso daí e o que isso pode significar aí pra frente na economia brasileira. Essa notícia foi sugerida por admirador de Bissujo, Thiago Souza, Elvis, defensor do livre mercado, Moro, Ancap, Peter de Almait no Ancapistão, Peter, Papai Noel da Noruega, namorado virtual da Alessandra Ambrosio e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, saiu o resultado do PIB, menos 0,1% no terceiro trimestre, como no segundo trimestre, o terceiro trimestre, pra quem não sabe, é julho, agosto e setembro. O trimestre anterior, que havia sido, então, maio, junho e julho, não. Abril, maio e junho, também tinha sido uma queda de menos 0,4%. Como são dois trimestres em valores negativos, estamos em recessão técnica, que eles chamam aqui. Por que recessão técnica? Porque, em tese, quando você tem dois trimestres de PIB negativo, você está numa recessão. Mas a verdade é que menos 0,4%, menos 0,1% está muito próximo da estabilidade. Então, na verdade, o que a gente tem nesses trimestres aí foi a estabilidade. No primeiro trimestre do ano, a gente teve um aumento até significativo, 1,3% positivo. Então, no ano todo, a gente ainda está positivo neste momento, 0,9%. A expectativa é que o último trimestre a gente tenha um aumento do PIB também, porque pega o Natal, é coisa e tal, mas esse resultado a gente só vai saber lá no início do ano que vem. Então, no final das contas, vamos terminar o ano ainda com PIB positivo. Esse PIB negativo, por exemplo, portanto, embora seja um PIB negativo, é ruim, na verdade é uma estabilidade. E, dado tudo o que aconteceu, dado o fique em casa da galera, aquele negócio, meu amigo, não tem jeito. Lembra o pessoal falando? Fique em casa e a economia a gente vê depois? Então, depois está chegando, meu amigo. É isso daí. E, lembra, aqui também tem a questão toda da inflação. A inflação é um negócio que está pegando aqui no Brasil, não tenha dúvida. Isso impacta em um monte de coisa. O pessoal sabe que o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros. Isso vai jogar o crescimento para baixo. O governo já está prevendo que esse ano o crescimento vai ser menor do que o esperado, justamente porque as taxas de juros tiveram que ser aumentadas para conter a inflação. É aquela lorota. Não tem jeito. Aquela coisa toda de 2020 ia chegar uma hora que ia ter o custo e a gente está pagando agora esse negócio. É isso daí. E não vai acabar rápido, não. Ainda vamos ter que pagar esse custo dessas medidas autoritárias tomadas por governadores e prefeitos por muitos e muitos anos. Aquele seu artista da Globo que ficava falando para você, Fique em casa. A economia a gente vê depois, não sei o que lá. Pois é, se prepara. Por quê? Primeiro, isso não ajudou em nada em termos de vida. E segundo, agora a conta vai chegar e vai chegar pesada e vai ser para todo mundo pagar. Não tem jeito. A expectativa da oposição é que isso daqui vai afetar negativamente a elegibilidade de Bolsonaro. E, de fato, isso atrapalha Bolsonaro. Não tenha dúvidas. Esse tipo de economia patinando assim, isso é uma coisa ruim. Tipicamente, reeleição é economia. Se o candidato que vai tentar a reeleição, se a economia estiver boa, ele se reelege sempre. Se a economia estiver ruim, aí a coisa começa a ficar complicada. E, do jeito que está caminhando a coisa, a oposição conseguiu o que ela esperava com essa papagaiada toda do Fique em Casa. Que é justamente enfraquecer Bolsonaro. Vamos ver como é que fica ano que vem. Como eu disse, o resultado não é ruim. Então, o que a gente está tendo aqui é a estabilidade. Só que a estabilidade com a inflação alta. O que é um problema realmente significativo. Vamos ver se ele consegue desenrolar esse nó aí ano que vem. Porque se chegar na época da eleição, nesse mesmo patamar, ou seja, país crescendo pouco ou não crescendo, e inflação alta, meu amigo, pode saber que vai ser difícil para Bolsonaro. A questão toda agora, o jogo todo é esse. Ah, nego fala. Ah, não, mas não sei o que lá que a pandemia e CPI da Covid, genocida, não sei o que lá. Isso tudo, no final das contas, vai fazer zero diferença. O que vai fazer diferença na eleição do ano que vem é a economia. Então, já teve uma boa notícia o governo com a aprovação da PEC dos precatórios, que dá uma folga para o governo aí, em termos de folga fiscal. Agora, é lógico, se a economia não reagir, se as coisas não melhorarem até a eleição, Bolsonaro pode ter complicações, sim, nesse caso aqui. Enfim, 0,1% negativo não é uma queda e coisa e tal. Na verdade, é neutralidade, está estacionado, mas estar estacionado é algo ruim, principalmente quando você leva em conta a inflação. A inflação foi alta nesse período, então o fato do PIB estar estacionado é uma coisa muito ruim. Dá para ver aqui o histórico do PIB brasileiro. Teve a queda aí devido à pandemia ano passado, a recuperação em V, coisa e tal. O primeiro trimestre ainda foi positivo, 1,3%. Aí teve aqui uma rebarbazinha, menos 0,4% no segundo trimestre, menos 0,1%. Isso aqui é estabilidade, não está fazendo grande diferença, não é nada como se ficou... É que eles não mostraram aqui nesse gráfico os anos Dilma, que ficou 3,4 trimestres com negativo, menos 3,4, mas enfim. Então, é isso daí, estamos em tese, em recessão técnica, isso não quer dizer muita coisa, mas a verdade é essa. Se a economia não começar a reagir, se a inflação não começar a cair, isso pode sim implicar em problemas para Bolsonaro no ano que vem. É o que eu falo, não se distraiam com as outras coisas. Ah não, porque estão acusando o Bolsonaro disso, ou acusando de genocídio. Isso daí vai fazer muito pouca diferença. O que vai fazer diferença é a economia. Vamos ver se eles conseguem descascar esse abacaxi aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.